Aê DJ Brenny, papo reto, por essa, nem o futuro esperado, é que nem o Mano Brau falou Mostra, pincisco, como é que faz, vambora Aproveita que eu tô bolado, vou mandar pra essa filha da puta Aproveita que eu tô bolado, vou mandar pra essa filha da puta Respeita o pau que tu senta, respeita o pau que tu chupa, respeita o pau que tu senta Vambora pra ele, caralho, respeita o pau que tu senta Manda pra ela, porra, aproveita que eu tô bolado, vou mandar pra essa filha da puta Aproveita que eu tô bolado, vou mandar pra essa filha da puta Respeita o pau que tu senta, respeita o pau que tu chupa, respeita o pau que tu chupa Respeita o pau que tu senta, fala, fala com o trem, meu amor Respeita o palco, tu senta Respeita o palco, tu chupa Respeita o palco, tu senta Respeita o palco, tus palcos, 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 palcos E aí, DJ Brené, papo reto Por essa Nem o futuro esperava É que nem o Mano Brown falou Mostra, Pisciscu, como é que faz Vamos embora Aproveita que eu tô bolado Vou mandar pra essa filha da puta Aproveita que eu tô bolado Vou mandar pra essa filha da puta Respeita o palco, tu senta Respeita o palco, tu chupa Respeita o palco, tu senta Vambora, Brené, caralho Respeita o palco, tu senta Manda pra ela, porra Aproveita que eu tô bolado Vou mandar pra essa filha da puta Aproveitar que eu to bolando Vou mandar pra essa filha da puta Respeita o pau que tu senta Respeita o pau que tu chupa Respeita o pau que tu senta Fala com o trem, fala Fala com o trem meu amor Respeita o pau que tu senta Respeita o pau que tu chupa Respeita o pau que tu chupa